Oi gente, tudo bom com você? Fala amor, dê oi para as pessoas. Gente, o vídeo de hoje vai ser tipo um, deixa o seu cabelo top com eu e Rafael, meu bof. Então gente, o vídeo de hoje vai ser uma hidratação, a gente já lavou o cabelo, foi amor, só com shampoo. E agora a gente vai fazer a hidratação, então vamos lá. Nós vamos precisar de uma máscara top, a gente vai usar essa daqui da Troia Ré, que é 9 em 1, é uma máscara de emergência capilar. Top, top, top gente, cara viu, essa máscara aqui, mas ela vale a pena e eu trabalho com ela também, quem se interessar, fale comigo aí no Instagram, que eu vou deixar aí no box de informações para vocês me seguirem. E nós vamos utilizar essa máscara aqui, a 9 em 1. E o que mais amor? E esse negocinho aqui, que eu não sei o nome dessa breguleta aqui. É um óleo de argã, tá bom, é da Avon, a gente vai colocar para complementar, para dar uma nutrição a mais, um brilho a mais, porque essa máscara é de reconstrução. Ela já é maravilhosa, só que se colocar com um óleo de argã fica top. E o que mais amor você vai precisar? E esse negocinho aqui, e esse bichinho aqui, para dar uma... É para colocar, meu gente, não pode enfiar a mão na máscara, senão ela perde os nutrientes, tá bom? Então se vocês estão enfiando a mão na máscara de vocês e ela não presta, é porque já perdeu os nutrientes. Essa máscara aqui é quando o cabelo estiver mesmo na merda mesmo. É, porque tipo o meu, o meu está pior do que na merda, então a gente vai usar essa daqui. Quando estiver assim, sabe? Recheita assim, assim, ó. Vixe Maria, cobre, cobre. Vai, nós vamos agora botar, eu vou fazer a receita aqui, vocês verem. Pronto, gente, eu vou utilizar três colheres da máscara. Não precisa ser muito cheio não, né? Porque a máscara é cara. Aí tem que economizar. Vai, tem que economizar. Senão o prejuízo é maior. É. Três colheres. Já dá e sobra. E do olhinho eu vou colocar só três apertadas. Peraí. Pronto, foi duzentas apertadas, mas valeu por três, né amor? Exatamente. Eita, meu Deus doido. Tudo que eu pego é derrubo. Agora é só misturar, vai ficar homogêneo a misturinha. Olha, gente, como essa máscara é. Ela tem um efeito T, ó. Tão vendo? Bem massa. Agora é só misturar. E que cheiro bom. Não é de comer não, viu? Parece. Cheirinho é bom. Cheirinho top. Aí agora a gente vai aplicar no nosso cabelo. Vamos filmar pra vocês. Gente, esse foi o resultado. Abaixa aí, amor. Solta o cabelo na balada. Abaixa. Vem mais pra cá. Olha como ficou brilhoso. Ô, meu. Tá pra ver, amor? Tá. Tá vendo, gente? Ficou muito brilhoso, soltinho, maravilhoso, né amor? O cabelo da merda para luxo em apenas um vídeo. Lente ou lente ou lente? Pronto. Então foi esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né amor? Se gostou, faz o quê? Dá um maicão aí nesse vídeo aí. E não esquece de compartilhar, tá? É, se inscreva no canal. Se você não for inscrito e manda pros seus amigos, minha gente. Me ajuda aí, ó. Trouxe até o palco pra gravar comigo. Então é isso. Um beijo. Dá um beijão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.